É o estúdio THZ Pra nós, ela se oferece na maldade de boa menina Ela é boa assim, olha o corpinho, mas na cama é que me fascina Esse tipo de menina, faz malandro virado avesso Se prepara, observa, que ainda tá só no começo Ela pede uma mesa, chega o drink, o bacana é que vai pagar Ela sabe não ter compromisso, mas ele acha que vai pegar Ela tá pegando ou pagando, vários também se perguntam Ela gosta que chame de amor, mas prefere que chame de puta Ela engana, ela ama, ela faz o que você quiser E o que manda e desmanda, é no bolso tal do qualquer Ela engana, ela ama, ela faz o que você quiser E o que manda e desmanda, é no bolso tal do qualquer Ela engana, ela ama, ela faz o que você quiser E o que manda e desmanda, é no bolso tal do qualquer O Sierra SP, mais um acerto, e essa tá vindo na pista tipo como? Que é a Gageia no beat, segura que é papo de bomba, tá ligado? Mas ela se oferece na maldade de boa menina Ela é boa assim, olha o corpinho, mas na cama é que me fascina Esse tipo de menina, faz malandro virado avesso Se prepara, observa, que ainda tá só no começo Ela pede uma mesa, chega ao drink, o bacana é que vai pagar Ela sabe não ter compromisso, mas ele acha que vai pegar Ela tá pegando ou pagando, vários também se perguntam Ela gosta que chame de amor, mas prefere que chame de puta Ela engana, ela ama, ela faz o que você quiser E o que manda e desmanda, é no bolso tal do qualquer Ela engana, ela ama, ela faz o que você quiser E o que manda e desmanda, é no bolso tal do qualquer Ela engana, ela ama, ela faz o que você quiser E o que manda e desmanda, é no bolso tal do qualquer Mas e se foi pra rimar, nós indo a todo instante Eu tô fechado com o Anderson e Clássica Funk Tudo nosso Anderson, fechadão